Prezados, queridos e amados irmãos, neste instante, neste momento, nós vamos iniciarmos a nossa santa reunião deste domingo, onde muitos de nós deixamos os nossos afazeres para estarmos reunidos no tabernáculo santo de nosso Deus, a Igreja Apostólica. Nessa alegria do meu coração de estar mais uma vez com meus irmãos, eu apresento a todos, a toda a Igreja, até mesmo aquele que nos visita nesta noite, e aos amigos, colegas, internautas que se conectaram pelas primeiras vezes, aqueles que já estão conosco há tempos, e aos irmãos que ficaram em casa por um motivo justo. Também eleva a eles a minha saudação, o qual faço em nome de Deus, nosso Pai, do nosso Senhor Jesus, da Santa Mãe, Virgem Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa, e do grande profeta de Deus, nosso timoneiro, nosso guia, o nosso pastor, o nosso querido santo irmão alto. Desejando a todos a graça e a bênção deste santo de nosso Deus, que já se faz presente em nossa reunião, a partir do momento em que as nossas portas foram abertas, fomos assim ensinados pela Santa Vó Rosa e pelo santo irmão Aldo, que em nossas reuniões há uma presença muito grande de santos e de anjos da glória celeste. Portanto, nós estamos no tabernáculo santo de Deus, casa de oração, santificação, consagração, aprendizado, casa de reverência. Eu conto com a colaboração efetiva de todos durante o percurso desta reunião e para que nós possamos, ao sairmos desta reunião, podemos sairmos melhor, bem melhores do que aqui chegamos. Então, convido a igreja, com essa alegria do meu coração, a se colocar em pé. A partir deste momento, está iniciada a reunião oficialmente. Nós vamos iniciarmos através da oração, pedindo a Deus as bênçãos, toda unção dos céus para todas as nossas atividades, em especial a atividade do coral, porque são médicos de almas. Para que nós possamos, com o cântico, com a melodia de vocês, conquistar muitas almas para o reino dos céus. Nessa alegria, em reverência, cabeças curvadas, mãos santas postas aos céus, sem máculas e sem rugas, nós iremos orar a partir deste momento. Ó querido Deus, soberano Pai Celestial, em nome do Santo Espírito de Jesus, Trindade de Céus, em nome do governo teocrático, representado nos céus e na terra, por Mãe Vida Maria Santíssima, pela Santa Rosa, o querido profeta de Deus, nosso Santo Irmão Aldo, de todos os santos e anjos da glória celeste, de grande poder e de autoridades, e também em nome de todos os santos patriarcas, profetas, apóstolos, querubins e serafins, a tua igreja neste instante. A partir deste momento, se reúne em todo o nosso país, em especial aqui nesta congregação de Chapecó, Santa Catarina, para apresentar a ti, ó Deus, um culto, louvor e adoração sincera, para que tudo aquilo que aqui fizermos, de púlpito, através do coral, das mensagens cantadas, da melodia e da música, possa chegar nos céus como um louvor e um bálsamo sagrado no altar do nosso Deus, do nosso Senhor Jesus, do Santo Espírito do Pai, da Mãe Vida Maria Santíssima, da Santa Vó e do querido profeta Irmão Aldo, para que possamos passar momentos alegres e possamos nos conhecermos melhor através da fé, através do amor fraternal, da união perfeita e da unidade de espírito para o Reino dos Céus. Querida Vó, querido Santo Irmão Aldo, abençoe todas as nossas ações e atividades aqui, para que nós não venhamos nada a dizer que não seja do agrado do Reino dos Céus. Abençoe aquele que está a caminho desta reunião, que possa chegar a contento para ouvir as mensagens dos céus, para que aquele que ficou em casa possa estar conectado através do amor, através da fé, do ânimo e da coragem, para que possa receber de Deus o bálsamo sagrado e a bênção, da mesma forma que aqui estamos recebendo. Querido Deus, Pai, querido Senhor Jesus, ao Santo Espírito, ao Santo Espírito Consolador, a Mãe Vida Maria Santa Vó, louvamos e glorificamos o nome de nosso Deus. E ainda veremos, ó Deus, de te glorificar muito mais, em teu santo nome, nós entregamos essa santa reunião e a consideramos iniciada para a glória, honra e louvor de todo o Reino dos Céus. Amém. Cantaremos o hino de número um, Igreja Forte. Nós somos a Igreja Apostólica, a Igreja Forte que não tem o mal, e que marcha confiante, pois em quebrante do poder celestial, levamos o nosso estandarte, bandeira branca nossa, santidade, santidade, a nossa alma é sã doutrina, e a nossa fortuna é por sempre na verdade. Amém. Todos aqueles que tiveram seus lugares, por gentileza, poderão ocupá-los, e a partir deste momento, nós vamos meditarmos, Igreja, toda a Igreja, o coral, de uma forma geral, na união perfeita, que requer o Reino dos Céus, nós vamos cantar alguns hinos do nosso cenário. Primeiro que nós vamos cantarmos, intitulado, Povo Santo, de número 13. Somos um povo santo, somos a Igreja do Senhor, o povo apostólico, esperado no céu o amor. O canto de vitória, já lá no céu desponta, anjos e sangros louvam a Deus, pela Igreja que está pronta. Prosseguindo com os louvores, nós cantaremos o hino intitulado, A Fonte da Vida Perfeita, de número 16. A Igreja apóstolica tem a fonte da vida perfeita. Seu poder é invencível, todo mal se ressujeita, a Igreja apóstolica, é assim, pois com Deus ela está. Para concluir os louvores do Enário, nós cantaremos A Só Dois Caminhos, de número 40. Há só dois caminhos para se caminhar. Nesses dois existem milhares a andar. No caminho estreito, eu sigo a cantar, para entrar nos céus e com Jesus se restar. No caminho estreito, a salvação. No caminho largo, a perdição. No caminho estreito, a igreja nos ramos vai Jesus. Christos, saudável, a conquista nos brilvil, não pruça. No caminho largo, a rampa eba luz. Vieiz, eses caminhos para as temas, um luz. Amém. 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 Para moralizar, para abençoar, para santificar, poder que é o segredo da nossa felicidade. Amém. 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 Vou surte marchando, em passo seguro, sem nadar, bebê. Sem dever eu vou marchando, sem dever eu vou marchando, sem dever eu vou marchando. Sem dever, amém, amém, amém. Todos os Espíritos, todos os Espíritos, sem poder e alegria, desde o estado, mas já escrito, santidade. Amém. 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 Há muitos, muitos anos, São João, profetizou, no livro do Apocalipse, esta palavra registrou. Amém. 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 Profeta São João Batista. São João Batista, filho do sacerdote Zacarias e de Isabel, descendentes de Arão, prima da Virgem Maria, que viria a ser a mãe de Jesus, o Messias. O casal era justo aos olhos de Deus, obediente aos mandamentos e preceitos do Senhor, mas não tinham filhos, porque Isabel era estéreo e tinha idade avançada. Zacarias estava servindo como sacerdote no templo e foi escolhido para entrar no santuário do Senhor. E oferecer incenso enquanto o povo todo estava orando do lado de fora do templo. Então o anjo do Senhor, radiante de glória, lhe apareceu e disse, Zacarias, e Zacarias ao ver o anjo foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse, não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e de alegria e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele. Pois será grande aos olhos do Senhor, ele será cheio do Espírito Santo desde antes mesmo do seu nascimento. fará retornar muitos dentre os povos de Israel ao Senhor, o seu Deus, e irá diante do Senhor no Espírito e no poder de Elias para fazer voltar o coração dos pais aos seus filhos e os descendentes e obedientes à sabedoria dos justos para deixar um povo preparado para o Senhor. Zacarias perguntou o anjo, como posso ter certeza disso? Senhor, sou velho, minha mulher é estéreo e de idade avançada. E o anjo lhe respondeu, sou Gabriel, o que está sempre na presença de Deus. Fui enviado para lhe transmitir estas boas novas. Agora você ficará mudo, não poderá falar até o dia em que isto acontecer, porque não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão no tempo oportuno. Quando saiu do templo, não conseguia falar nada. O povo percebeu, então, que ele tivera uma visão no santuário do Senhor. Zacarias fazia sinais para eles, mas permanecia mudo. Depois disso, Isabel, sua mulher, engravidou-se e, ao se completar o tempo, Isabel deu à luz a um filho. Seus vizinhos e parentes ouviram falar da grande misericórdia que o Senhor Deus lhe havia demonstrado. E se alegraram muito com ela no envio deste, aliás, neste acontecimento. Ela, no oitavo dia, foi circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome do pai, Zacarias. Mas sua mãe, Isabel, tomou a palavra e disse, não, ele será chamado João. Alguns lhe questionaram, você não tem nenhum parente com este nome na família? Então, fizeram sinais às Zacarias para saber como queria que a criança se chamasse. Ele pediu um pergaminho e, para admiração de todos, escreveu o nome dele é João. Imediatamente, sua boca se abriu. Sua língua se soltou e ele começou a falar, louvando ao nosso Deus. Todos que ali estavam ficaram cheios de temor e por toda a região montanhosa da Judéia se falava sobre estas coisas, pois a mão do Senhor Deus estava sobre ele. Deus não só o curou da mudez de sua fala, mas também o encheu do Espírito Santo, colocando em seus lábios o belíssimo cântico de Benet-Cutz, registrado por São Lucas. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, Deus de Israel, porque visitou e resgatou o seu povo, suscitou-nos um poderoso Salvador na casa de Davi, seu servo. Olhando para o filho, disse trêmulo, Zacarias, cheio de emoção. E tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás ao Senhor e lhe prepararás o caminho do Senhor Jesus. O menino, então crescia e fortalecia-se em espírito, viveu como eremita no deserto da Judéia, pregando nas margens do rio Jordão, alertando as multidões que ouviam para os males dos tempos e dos homens, chamando para o batismo como forma de purificação, conforme ficou registrado por São Mateus em seu Evangelho que diz. E naqueles dias apareceu João, o batista, pregando e dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Este é aquele de quem falou o profeta Isaías, quando disse, uma voz crama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, os moradores de Jerusalém e de toda a Judéia e de todos os lugares em volta do rio Jordão, iam ao encontro de João, confessavam os seus próprios pecados e João os batizava nas águas do rio Jordão. O profeta São João Batista atraiu grandes multidões e lhes anunciava a vinda de Cristo. Eu os batizo com água, em sinal de penitência, mas aquele que virá depois de mim é mais poderoso do que eu e nem sou digno de carregar suas alparcas. São João Batista continuou a pregar no vale do rio Jordão o arrependimento e conversão a Deus ao designar Cristo como eis o Cordeiro de Deus, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele inspirou muitos dos seus seguidores a seguir a Cristo para não deixar dúvida alguma no espírito de seus discípulos. Assim dizia o profeta João. São João Batista Vós mesmos me sois testemunhas de que disse Eu não sou o Cristo, mas fui enviado diante dele. Importa que ele cresça e eu diminua. Segundo o Novo Testamento, São João Batista foi o último dos profetas do passado e proxor do Messias a saber Jesus Cristo. O profeta São João Batista foi um homem de grande sabedoria, porém simples e humilde, pois com todo o poder que possuía e a autoridade que lhe era confiado, por Deus sempre foi simples, singelo, amoroso e fiel com as vontades de Deus, o Pai Celestial. E permaneceu forte e leal à sua missão na Terra. Este santo profeta deu ao seu povo ensinos preciosos sobre o valor das leis do profeta Moisés e a importância para o povo que almejasse a salvação das suas almas através do arrependimento. Instituiu, pela vontade de Deus, o Pai, o santo batismo com a imersão nas águas e promoveu ao seu povo a oportunidade de conhecerem o verdadeiro Filho de Deus, a saber, Jesus Cristo. A novidade de vida pregada pelo santo profeta João, o Batista, perdura até os dias de hoje e perdurará até o final dos tempos conformes é registrado por São Lucas em seu Evangelho quando diz a lei e os profetas duraram até São João Batista. Desde então é anunciado o reino de Deus e todo homem emprega forças para entrar nele e é mais fácil passar o céu e a terra do que cair úntil da lei. Entendam, apresados irmãos e irmãs apostólicos, o valor do ministério deste santo profeta de Deus, São João, o Batista. Pois a luz da sabedoria que trouxe ao povo de Deus sobre a santa doutrina foi e é até hoje a base doutrinária e fundamental desta santa igreja. apostólica, pois a missão da santa vó Rosa e do santo irmão Aldo completam de maneira extraordinária a missão deste santo profeta na preparação, consagração e santificação do apostólico fiel aos preceitos de Deus nosso Pai e do seu filho amado Senhor Jesus Cristo. portanto rendemos a nossa homenagem como povo apostólico ao profeta São João Batista nesse dia 24 de junho quando ele é celebrado a data do seu nascimento. Aí está irmãos a leitura da mensagem que nos fala de um grande servo de Deus o profeta São João e ele era chamado de O Batista. São João Batista como eu disse ontem todos tiveram a oportunidade de alcançar a salvação de suas almas somente com as pregações do profeta porque ele pregava o arrependimento e o batismo com a imersão nas águas do Rio Jordão. E muitos foram ter com ele e muitos se batizaram e muitos se converteram e certamente veio a conhecer Jesus e certamente ao fim dado de seus dias alcançaram a salvação de sua alma. Mas João Batista era um homem muito simples singelo honrado um homem honesto e ele pregava o arrependimento e preparava o caminho para que Jesus quando viesse encontrasse o caminho já preparado para que ele pudesse prosseguir na sua missão como Cristo o Salvador aquele que faria e vai fazer o resgate de todo aquele que nele crer. mas irmãos naqueles dias era um povo muito difícil e havia um rei um rei perverso muito perverso que havia se contaminado a sua o seu reinado casando-se e tomando a esposa do seu irmão Felipe e acontece que o profeta ele questionava isto muito com este rei que o respeitava este rei gostava de João Batista então ele respeitava João Batista mas ele a pedido da rainha ele aprisionou o profeta de Deus para que ele não falasse mais sobre aquele assunto do seu relacionamento com a esposa de seu irmão Felipe irmãos e uma certa vez uma festa que o rei dava no seu palácio e Salomé que era filha da rainha dançava no meio dos convidados e o rei pediu que ela dançasse para ele houve o interesse do rei pela dança de Salomé a princesa que era filha de Heróides aí o rei disse a ela darei olha bem a metade do meu reino para que dances comigo dances para mim e ela disse a metade do reino e falou assim tudo o que pedirdes nesta noite eu lhe darei veja bem veja bem como é que é o orgulho do ser humano o rei dava a metade do reino para ela apenas dançar para ele mas o orgulho falou mais alto da mãe de Salomé então o que que houve ela vai até a mãe e a mãe astuz querendo livrar-se do profeta disse para ela peça a cabeça dele num prato numa bandeja olha bem irmãos um profeta de Deus aquele que pregava só o amor e ela vai então ao rei e diz tudo o mesmo ele falou tudo o que pedirdes lhe concedereis e ela repetiu novamente tudo o mesmo tudo lhe darei a metade do meu reino ela diz me dê a cabeça de João Batista numa bandeja olha bem irmãos olha bem a astúcia do ser humano o orgulho ela poderia ter a metade do reino mas ela preferiu que assassinasse decapitasse o profeta do altíssimo então o rei disse mas minha filha é apenas uma dança ela disse a cabeça de João Batista e o rei naqueles tempos e até os dias de hoje dizem que a palavra de rei da terra é claro não é do reino dos céus não volta atrás e ele mandou decapitar São João naquela noite é por isto que tornou uma festa pagã sem nenhuma crença mas nós podemos perceber que o mundo inteiro celebra isso até os pagãos mas aí eles tem dois problemas ele não sabe qual João eles contemplam e não sabem que o assunto é pagão mas fazem pensando que estão fazendo o bem a Deus então deixa essa reflexão no coração dos irmãos e que você reflita referente a isto o orgulho temos que deixarmos porque o orgulho leva nós a ações e atitudes perversas como foi a decapitação do profeta de Deus São João o Batista e Jesus pregando sobre este profeta ele pergunta o povo no deserto o que vieste ver no deserto o que vieste ver um homem bem vestido palaciano mas o homem bem vestido vive nos palácios do rei o que vieste ver no deserto um profeta sim um profeta dos nascidos de mulher ninguém é maior do que João Batista mas por que Jesus falava nisso disto porque João Batista era grande em poder em virtudes mas o povo recebeu alguém que era maior do que João Batista que era o próprio Jesus Jesus completa a sua mensagem e diz e aqui está maior do que João Batista e vocês não creram em mim olha bem que situação ficou o mundo né irmãos e até os dias de hoje tenta tomar o reino do céu a força na marra né desde os profetas eu visto de qualquer jeito eu me importo de qualquer jeito eu ando de qualquer jeito mas quero o reino dos céus e não é bem assim né irmão nós sabemos que tem que ter doutrinas e temos que ter uma disciplina santa para que um dia possamos almejar o reino dos céus e eu irei fazer a leitura agora irmãos de uma outra mensagem que nos remete aos nossos corações que fala sobre o escândalo né quanto isto nos perjudica irmãos prejudica demais a vida do verdadeiro apostólico do verdadeiro fiel às crenças religiosas ou seja aquele que almeja o reino dos céus não deve causar escândalos a quem quer que seja irei fazer a leitura o escândalo é o título da mensagem o escândalo é um ato que fere a honra a boa moral e as normas de bons costumes que contraria e ofende o sentimento e conversões sociais e religiosas escandalizar é criar barreiras obstáculos dificuldades impedimento confusão na vida de pessoas mais frágeis e indefesas ou mesmo até de pessoas fortes mas maldosamente envolvidas em questões embaraçosas e impeditivas segundo as escrituras o escândalo significa um tipo de perda aliás significa um tipo de pedra de atropeço colocada como armadilhas para ferir e fazer alguém tropeçar escandalizar é provocar a queda espiritual enfraquecer outras pessoas e até a nós mesmos infelizmente é muito comum vermos pessoas caírem em algum tipo de pecado como o adultério o roubo a heresia ou mesmo no orgulho e na vaidade que torna as pessoas a sentirem se acima do bem e acima do mal cometendo toda a forma de absurdos temos visto e testemunhado escândalos pecados e quedas muitos ainda não deram conta que as regras de boa conduta e elevada moral que são doutrinas e disciplinas foram criadas por Deus para que seus filhos e filhas nesta terra viessem em paz e vivessem em paz harmonia e fossem felizes e abençoados e bem-aventurados para herdarem o reino dos céus hoje temos ainda um agravante pois a tecnologia da informação e divulgação evolui sem limites e a uma velocidade extraordinária quase que simultaneamente instantaneamente porém a sociedade não acompanha esta evolução e o crescimento do ponto de vista moral ético e espiritual pois acredita-se em tudo que vê e que se ouve e o pior ainda divulga estas informações mesmo sem saber suas origens suas procedências e a veracidade dos fatos parece-nos que o contrário é verdade o que é errado é certo e que os valores são banais e os sentimentos não fazem a menor diferença tudo isto fomenta ainda mais a imoralidade a competição a violência os escândalos e a falta de amor e consideração ao próximo nós povo apostólicos somos ensinados que os filhos e filhas de Deus não podem faltar com a honra moral com a decência com o pudor com a caridade com o amor com a justiça para sermos santos e alcançarmos o reino dos céus porém este porém existe uma condição importantíssima que todos nós devemos observarmos não podemos causar escândalo de espécie alguma e nem impedir aqueles que buscam a Deus e que estão lutando para alcançar o reino dos céus e a glória de Deus mas se formos fiéis em todos ou em tudo e estivermos cumprindo toda a lei e a justiça divina e ainda assim alguém se escandalizar escandalizar conosco nos desrespeitar nos nos desvalorizar somente o outro o escandalizado sofrerá as consequências de seu julgamento quando nosso senhor Jesus começou o seu ministério terreno em Nazaré estava cumprindo a vontade de Deus fazendo justiça e operando as mesmas obras de Deus o pai entretanto muitos se escandalizaram nele em Jesus quando o nosso senhor Jesus começou seu ministério fazendo justiça e operando as mesmas obras do pai entretanto muitos se escandalizaram o evangelista São Marcos escreveu que Jesus chegou numa sinagoga dos judeus e começou a pregar sua doutrina e muitos ouvindo e se admiravam dizendo de onde lhe vem estas coisas e que com sabedoria é este que lhe foi dada e como se fazem tais maravilhas e sinais por suas mãos entretanto alguns se escandalizavam não acreditavam em suas obras ou seja não acreditavam nele Jesus Jesus lhes dizia não há profeta sem honra senão na sua pátria entre os seus parentes e em suas casas por isto não pude fazer ali obras maravilhosas e grandes somente curou alguns poucos ali enfermos importando-lhes aliás impondo-se as mãos quem praticar a vontade e a justiça de Deus será salvo mas quem nela se escandalizar serão condenados lembre-se o tímido não herda o reino dos céus de modo que quem concordar com o pecado por medo que outros lhe critiquem ou se afastem do seu convívio social poderá perder a salvação de suas almas por isto Deus falou pelo profeta Isaías disse o próprio Deus ouvi-me vós que conheceis a justiça vós povo em cujo coração está a minha lei não temais ao apróbio dos homens e nem vos turbeis pelas suas próprias turbulências e Jesus Cristo disse ao seu tempo portanto qualquer que me confessar diante dos homens eu o confessarei diante de meu pai que estás nos céus mas qualquer que me negar diante dos homens eu o negarei também diante de meu pai que está nos céus certa vez o profeta São João Batista permitiu que dois deles fossem perguntar a Jesus se ele era o Cristo que havia de vir e Jesus respondendo àqueles disse-lhes ide e anunciai a João o Batista as coisas que ouvis e verdes os cegos veem os coxos andam os leprosos são limpos e os surdos ouvem os mortos são ressuscitados e os pobres e aos pobres é anunciado o evangelho bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim disse Jesus portanto se alguém se escandalizar com o que for de justiça isto é com a vida daquele que estiver vivendo inteiramente segundo a vontade e a justiça de Deus ele será condenado todavia os que cumprirem a justiça divina serão abençoados salvos e viverão eternamente com Deus por isto Jesus ouviu e enviou em nossos dias o consolador e o santo pastor para fazer novas todas as coisas restaurar a santa doutrina e aplicar a perfeita justiça de Deus sejamos pois consagrados santificados e não deixando que a influência do pecado e da maldade possa escandalizar a vida e o proceder de um apostólico ou de uma apostólica fiel aí está irmãos a mensagem as duas mensagens são longas a leitura irmãos nós como povo apostólico não devemos nunca em nossas vidas deixar que a aparência do mal entre em nossas vidas não podemos nos causar escândalo aquele que detém a nossa fé ou a sociedade em que vivemos porque existe o escândalo com justiça que é quando você tem uma crença por exemplo o nosso caso e quando alguém ouve que não é desse tabernáculo desta santa igreja muitos escandalizam em nós e começam a lhe indagarmos e perguntar sobre perguntas onde que está o nome deste consolador não vi o nome dele nas sagradas escrituras onde que está o nome deste profeta que fé é essa que professa e por aí vai aí é escândalo de justiça é problema dele se ele não crer já está condenado entendeu irmão então nós não devemos causar também escândalo tipo assim com as nossas vestimentas com o nosso proceder né que às vezes a gente veste algo que não é para apostólico usa ou faz uso ou fala algo que não é para um apostólico né e aí nós causamos o escândalo né injusto aí sim é nós o escandalizado que irá né fazer parte das condenações de Deus porque nós causamos né nós sabemos que não pode usar mas nós usamos né nós sabemos que não pode fazer uso por exemplo da televisão mas nós usamos chama aparência do mal mesmo que seja um monitor para assistir algo tipo os hinos da nossa igreja as reuniões mas aí chega lá alguém que não é apostólico só para explicar o que é a aparência do mal aí eles olham para o seu monitor diz poxa um apostólico com uma tv de 50 polegadas na sua estante isso é causar né com aparência do mal nós sabemos que não é uma televisão que é apenas um monitor como os tem nós temos uns ali né tem vários em nossos tempos para transmitir né as nossas reuniões programa radiofônico era milagroso ouvir os nossos hinos mas se alguém não tem a nossa fé e vai a nossa casa alguém da sociedade ou mesmo um apostólico daquele que é bem fiel ele vai nós vamos causar a aparência do mal ele vai poxa mas um monitor desse na casa de um apostólico entenderam irmãos chama aparência do mal nós não devemos causar isto também que é escândalo né na vida daqueles que nos observam porque vocês para vocês terem ideia a sociedade em que vivemos até mesmo alguns de nós observam os nossos proceder né então não devemos causar aparência do mal não devemos causar escândalo olha aqui olha aqui só Mateus no seu evangelho no capítulo 6 diz o venerável apóstolo mas se alguém escandalizar um destes pequeninos que crê em mim melhor lhe fora que lhe pendurasse no pescoço uma pedra de moinho e se submergisse nas águas profundas do mar é melhor do que causar um escândalo no capítulo 7 aliás evangelho de São Mateus capítulo 18 no verso 7 diz o apóstolo ai do mundo por causa dos escândalos porque é necessário que venha o escândalo mas ai daquele homem por quem vier o escândalo não tem salvação e nem perdão neste século e nem no vindouro no capítulo 8 o venerável apóstolo diz no seu evangelho porquanto se a tua mão ou teu pé ou teus olhos lhe causarem escândalo se escandalizar a ti corte-os e o atire para bem longe de ti é melhor chegar no reino dos céus sem eles ou seja é melhor chegar no reino dos céus sem a mão sem um pé sem os olhos do que se escandalizar a você se os seus olhos se te escandalizar arranque-o e jogue fora se os teus lábios se escandalizar a ti feche-os e não fale mais se os teus ouvidos te escandalizar faça com que eles não ouçam é melhor chegar sem eles no reino dos céus do que perder a salvação da sua alma pastor mas eu arrancar meus olhos não isso daí é pejorativo né irmãos eu preciso desviar os meus olhos dos males deste mundo eu preciso desviar os meus ouvidos para que não ouças coisas profanas que escandalizam a minha fé eu preciso saber onde eu coloco as minhas mãos para que ela não me escandalize eu preciso saber onde eu coloco os meus pés para que o meu pé não me escandalize então meus irmãos minhas irmãs pratique a doutrina e a disciplina e não se escandalizem e nem cause ou escândalo em suas vidas viva esta perfeita doutrina apostólica viva em união fraternal e creia neste Jesus que nos deu a última oportunidade de salvação que é o consolador e o santo pastor querido irmão alto viva intensamente suas vidas sem se escandalizar alguém e sem causar o escândalo e sem escandalizar em uma outra pessoa viu deixa ali deixa onde é que está e outra coisa é até um aviso solene não participe das rodas dos escanecedores que é falar mal de um falar mal de outro e causar escândalo alguém observa poxa mas aquele lá é um apostólico naquela rodinha ali falando mal de A e de B esse apostólico com essa vestes é apostólico mesmo mas nós estamos causando escândalo naquela pessoa e é escândalo de justiça nós vamos receber as consequências não ele que escandalizou em nós como faz o contrário se você está vivendo uma vida elibada consagrada é um apostólico participa das reuniões ouve o programa radiofônico da Milagrosa alguém chega em sua casa você está ouvindo o hino se aquela pessoa se escandalizar em você é um problema dele que ele vai pagar os males das suas consequências então que nós sejamos um povo consagrado santificado que nós possamos nesta caminhada com o consolador e com o santo pastor querido irmão Aldo com a mãe Virgem Maria que fez tudo para que nós estivéssemos nesta união nesta paz sigamos a passadas do mestre Jesus através de quem? da santa avó rosa e do grande profeta de Deus o nosso querido irmão Aldo sejam fortes sejam destemidos sejam perseverantes na fé participando de suas reuniões efetivamente e cumprindo cabalmente os seus ministérios sendo forte destemido mas porém um povo unido numa união fraternal como se fosse a alma e o outro fosse o coração viva conforme aquela mensagem que está prescrita por um venerável apóstolo São Paulo 1 Coríntios capítulo 13 que nos fala dessa perfeição que devemos alcançarmos que é o amor em todos sem distinção de cor de raça de condição social viva verdadeiramente o amor de Deus e sejam bem aventurados na sua caminhada e que nós possamos chegarmos todos nos céus nesta caminhada e que ninguém de nós venhamos ficar para trás por causa de escândalos por causa da desobediência para que sejamos filho da luz e não filhos das trevas porque de lá nós viemos e não devemos voltarmos jamais amém quero agradecer a todo nosso povo nessas quatro reuniões que aqui fiz quero agradecer o apoio o respeito a singileza a simpatia e a perseverança de vós meus irmãos agradeço tudo isto em nome de Deus nosso Pai nosso Senhor Jesus do Santo Espírito do Pai portanto eu agradeço em nome da Trindade e a Célsia quero agradecer em nome do governo teocrático do Reino dos Céus representado entre nós por Mãe Viz Maria Santíssima pela Santa Vó Rosa pelo grande profeta o maior servo de Deus Santo Aldo seja perseverante e obedeça tudo o que o Santo Irmão Aldo nos ensinou e sejam fortes destemidos não olhe pelas tragédias que estão acontecendo no mundo olhe para Jesus porque ele é a luz convido a todos a colocar em pé por gentileza e quero agradecer também irmãos todos que vieram quero agradecer o regente titular dessa congregação agradecer o ministério de pastores bem representado por os pastores desta congregação quero agradecer a sua companhia a sua simpatia e foi por vocês que eu consegui chegar até esta última reunião então peço que Deus nosso Pai abençoe o nosso ministério para que nós sejamos um ministério de pastores forte destemidos e possamos levar avante esta mensagem dos céus a todos os corações na face da terra e que muitos poderão seguir os exemplos dos nossos pastores todos aqueles que faz parte e em nome dos ministérios da região titular dessa congregação os adjuntos coristas músicos e musicistas porque são juntos médicos de almas quero agradecer os membros pela sua simpatia e singileza o povo bonito de se ver e convido a todos aqueles que estão conectados conosco neste canal desta congregação que não fique somente conectado que venha conhecer esse povo belo esse povo lindo esse povo simpático então agradeço a todos a presença dos amigos colegas de ministério e de todo o nosso povo porque somados juntos nós somos médicos de almas vamos orarmos pedir a Deus as bênçãos querido Deus Pai Celestial mais uma vez nós concluímos as nossas atividades nesta santa reunião somos gratos a Trindade a Céus ao Pai ao Filho ao Espírito Santo de Deus e ao Eterno Soberano Deus o Santíssimo dos Exércitos de Santos e de Anjos o Santíssimo o Eterno o Perfeito o Único e Verdadeiro Deus nós muito temos como povo apostólico te glorificado ao Pai Celestial em nome do teu Filho Amado Jesus do Consolador e do Grande Pastor Santo e Maior da Mãe Virgem Maria Santíssima nós haveremos te glorificar ainda muito mais ao Deus Eterno daí pedi a tua bênção que abençoe esse povo lindo esse povo bonito que aqui se professa a tua fé e que vieram aqui nessa noite muitos pedir a tua proteção a tua bênção muitos pedem por filhos e filhas que estão enfermos e doentes muitos pedem por filhos que às vezes não estão mais entre nós nesse ministério e nem mesmo entre os membros outros oram por pessoas e amigos que não são deste aprisco mas que estão enfermos e passem por dificuldades outros oram agradecendo querido Deus querida Santa Vó querido Santo irmão Aldo Senhor Jesus Mãe Virgem Maria e ao grande profeta Santo irmão Aldo muitos oram por fazer parte desta grande obra de redenção e de salvação de almas outros oram e agradecem a ti ó Deus por ter sido alcançado por esta grande graça que é a tua bênção daí pedi ao Santo Espírito de Deus a Jesus a ti ó Pai na pessoa da Mãe Virgem Maria da Santa Vó e do grande profeta de Deus Santo irmão Aldo que abençoe todo o seu povo toda a tua igreja para que sejam fortes destemidos e para que possamos vencer os males deste mundo para que possamos realmente convertermos verdadeiramente como povo apostólico ser um povo unido destemido vivermos numa união fraternal como se fosse a alma e o outro coração para que nós possamos vivermos aqui nesta terra fortemente destemidos sem medo sem cismas porque o nosso destino a Deus é conhecer-te melhor visivelmente pessoalmente sermos arrebatados um dia e estar na tua santa presença e receber o galardão por tudo quanto aqui fizemos segundo as nossas obras ó querida avó querido Santo irmão Aldo eu olho para essa caixa de oração vejo centenas de nomes que aqui foram colocados são pessoas que não são desse aprisco mas tiveram a fé e a confiança nos teus filhos apostólicos e os seus nomes ali foram depositados são problemas de difíceis soluções ó Deus são doenças enfermidades problemas sem solução por médicos por mão humanas mas sabemos que tu és ó Cristo Senhor Jesus ao Santo Imão Aldo a Santa Avó Mãe Virgem Maria Santíssima são médicos dos médicos dê a eles a cura para que eles possam receber aquilo que almeja aqui entre o nosso meio querido Deus neste momento como ministro da tua santa palavra eu quero pedir a cura querido Deus por um amigo de ministério cujo nome eu não posso citar devido a nossa doutrina não possamos nós não podemos citar nomes mas ó querido Deus Trindade e Céus Pai Filho Espírito Santo Senhor Santo Imão Aldo Mãe Virgem Maria Santa Avó Ele está aqui presente entre nós dê a ele a cura dos seus problemas das suas enfermidades ele luta ó Deus ele luta pela vida dê a ele esta vida tão preciosa para que ele possa levar a sua palavra a muitos quantos crer na tua mensagem para que ele possa apregoar o teu santo evangelho mais dias aqui nessa terra e sermos através dele das suas mensagens perseverantes como ele o é por isso ó Deus dê a ele forças coragem ânimo para vencer se for mesmo prepará-lo para morar nos céus que assim a senhora avó possa fazer não só ele mas muitos que estão nessa condição enfermo por este país no mais longínio rincão muitos passam por essas mesmas lutas querida avó por isso juntamente com Santo Imão Aldo Mãe Virgem Maria Santíssima cuide bem deste povo abençoe para que haja conversão realmente para essa doutrina essa disciplina que vivemos para que nós dê muita atenção ao Santo Consolador ao Santo Pastor vivamos como um povo unido um povo forte e abençoado querido Pai despeça sua igreja na graça e na paz no amor de nosso Senhor Jesus Cristo dando a eles um bom uma boa noite de sono um deslocamento perfeito com acompanhamento de santos e de anjos de arcanjos querubins e serafins querida avó Santo Imão Aldo Senhor Deus Trindade Excelsa Deus Trino eu quero pedir nesse momento em especial em favor das crianças dos bebês dos mocinhos das mocinhas dos rapazinhos das moças dos rapazes dos de mais idade e quero pedir em especial uma benção especial para os idosos que são o baluaste desta igreja querido Deus Trino Pai Filho e Espírito Santo querido governo Teocrático do Reino do Céu representado por Mãe Virgem Maria Santa Avó e o profeta Santo Imão Aldo em Teus santos nomes eu declaro essa santa reunião encerrada para a glória honra e louvor de todo o Reino dos Céus Amém Vão em paz eu vos acompanho até um próximo encontro vão com Deus e as bênçãos do primaz e as bênçãos do Céu